Fala galera, chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, o Direto da Toca. O treinamento de hoje, a preparação para o duelo com o Atlético Goianiense, Mineirão lotado. Cruzeiro revertendo a partida diante da equipe do São Paulo. O jogo vai ser mesmo no Mineirão. Venda de Arthur Gomes, vai acontecer? A preparação para encarar o Atlético Goianiense, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com o Direto da Toca, sempre com oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Começando aqui com a informação sobre Cruzeiro e São Paulo. Jogo confirmado para o Mineirão. Dia 15 de setembro, um domingo, às seis e meia, o Cruzeiro consegue reverter a situação e o jogo volta ao Gigante da Pampulha. Seria em Brasília, mas tem uma informação importante. O Cruzeiro está assumindo o pagamento de uma multa. É como se, por exemplo, o Cruzeiro tivesse que lotar o Mineirão contra o São Paulo com uma baita renda para ficar no 0x0. Não teria nenhum lucro. Claro, o Cruzeiro aposta na parte técnica e por ter o torcedor ao seu lado nesse jogo que será importante no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo. Então, foi isso que fez a gestão do Pedro Lourenço, um mando que estava vendido desde a época do Ronaldo. E agora, o Cruzeiro assume essa multa e vai pagar. Se lotar o Mineirão contra o São Paulo, tiver uma baita renda, fica no 0x0. Se tiver que tomar esse prejuízo, a gestão do Pedro Lourenço vai assumir. Por falar em Mineirão, mais de 50 mil ingressos vendidos para domingo. Cruzeiro jogando como Atlético-Uianiense. Esse jogo, 11 horas da manhã, o Cruzeiro precisando voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e terá o apoio da Nação Azul neste compromisso importante. E o técnico Fernando Seabra, garantido no comando da equipe, ele vai definir o time no último treinamento neste sábado na Toca da Raposa 2 e na expectativa. Se vai poder contar com o Barreal e Lautaro Dias. Hoje, a informação que a gente tem é que tem mais chance de contar com o Barreal do que com o Lautaro. E tem, claro, os garotos à disposição. Kaique Kenji e o Teves, quem sabe aí podendo ser relacionados. Até porque o Cruzeiro espera finalizar a documentação da venda do Arthur Gomes para o Dinamo Moscou da Rússia. Uma proposta considerada e recusável por todos. Mas, claro, tem que efetivar o negócio com a papelada ficando pronta. Mas é bem provável que Arthur Gomes realmente deixe o Cruzeiro nesta janela e não jogue mais com a camisa celeste. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!